Você gastou muito dinheiro pra ver o jogo na Argentina e agora está com o nome negativo. O seu cartão de crédito estourou. Os boletos da companhia de viagem não param de chegar, então fique tranquilo. Chegou o empréstimo consignada do Galo. As piores condições e taça zero pra você que é atleticano. Empréstimo consignada do Galo. As melhores condições e taça zero pra você. Obrigado.